Olá, boa tarde. Hoje o Câmara Notícias começa falando sobre a tragédia com o avião que caiu nesta madrugada na Colômbia e que levava a delegação do time da Chapecoense, além de jornalistas e dirigentes esportivos. São 76 mortos confirmados e há seis sobreviventes. A notícia repercutiu na Câmara Municipal de João Pessoa e a repórter Sueli Gonçalves traz agora os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, Sueli. Oi, Lael. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nesse dia triste para o Brasil inteiro, mas a Câmara Municipal de João Pessoa também consternou o seu voto de pesar para os familiares, para toda aquela cidade que hoje faz tem essa grande perda. O vereador Bosquinho usou a tribuna para falar do voto de pesar que a casa apresentou, que foi de autoria do vereador Marco Antônio e subscrito pelos demais vereadores aqui da casa. Veja. somente ao sentimento que pegou de surpresa amanhã de todos os brasileiros que acompanharam, inclusive agora recentemente, os avanços do time lá de Chapecó. E a gente mandou esse voto de pesar, que foi um voto de pesar da Câmara de Vereadores de João Pessoa, solidarizando com as famílias dos jogadores, com as famílias dos jornalistas também, que foram pegos de surpresa com esse acidente terrível, que levou tantos jovens no começo da sua vida, alguns inclusive no auge de uma carreira de futebol que não tinha tanta divulgação na mídia, mas eles apareceram e estavam num momento especial do time. Então é realmente de se lamentar e que o acidente sirva para cada vez mais as autoridades terem cuidado e as empresas se otimizarem para diminuir esse tipo de acidente, que por mais que a pessoa diga, ah, mas no meio de 300 aeronaves daquele tipo, só 13, mas só 13, eu acho que 13 é um número alto de aeronaves para terem tido problema. Eu acho que a gente tem que melhorar cada vez mais nesse sentido para diminuir mortos desse jeito. E torcer para que Deus conforte a vida das famílias, porque afinal de contas Ele é quem pode dar o sossego nesse momento. Esse time que vinha, Chapecoense, fazendo história, são atletas, são 76 vítimas fatais de um acidente trágico, um acidente dos maiores, se não o maior, na aviação aérea. Então o país amanhece enlutado, as pessoas, os familiares, toda uma cidade, todos os sonhos a serem alcançados por esses atletas que estavam levando e representando o nome não só de Chapecó, mas do país inteiro. Então são famílias, são trajetórias brilhantes e ficamos todos nós nesse instante comovidos com esse fato. E a Câmara Municipal de João Pessoa, nesse instante, através de uma iniciativa do vereador Marco Antônio, sobrescrita também pelo nosso mandato e por todos os vereadores da casa, faz com que chegue ao município de Chapecó a solidariedade do povo pessoense, do povo de João Pessoa, nesse instante, todos enlutados com esse trágico acidente. Bem, nós da TV Câmara também externamos os nossos sentimentos aos familiares dos jogadores e também dos familiares dos nossos colegas de profissão que também, infelizmente, vieram a falecer neste trágico acidente que marca a história desse time de forma muito negativa. Eles que estavam em busca de uma vitória, de marcar a história de outra forma, infelizmente, ficou dessa forma trágica. E agora, falando das atividades que tivemos aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, durante a sessão ordinária de hoje, alguns vereadores usaram a tribuna, como eu falei, o vereador Bosquinha, mas também o vereador Renato Martins e mais detalhes sobre a sessão ordinária a gente traz amanhã no Jornal da Câmara. Logo após o término da sessão ordinária, tivemos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa, a CCJ. Nós conversamos com o vereador Fuba, presidente da comissão, e ele resumiu um pouquinho para a gente como foi essa reunião. Veja. Vamos fazer uma força tarefa, porque tem muitos projetos ainda que... Faltam os relatores, está distribuído nos gabinetes. Houve, claro, a eleição atrapalhou um pouco, mas eu já chamei o feito a ordem para que as pessoas possam encaminhar o mais rápido possível, até porque o ano está afidando e a gente precisa votar a lua. É necessário que desafogue a pauta, para que a gente possa também votar a lua. Então, acredito que na próxima reunião da CCJ, que deverá acontecer no dia 12, a gente já possa fazer esse levantamento de todos esses projetos. O vereador que não entregar essa relatoria, eu já deixo claro que aí, só na próxima legislatura, esses projetos automaticamente serão arquivados, os projetos serão automaticamente arquivados. Então, é necessário que todos eles que façam parte da Comissão de Constituição e Justiça, façam suas relatorias e encaminhem imediatamente para essa votação que acontecerá no dia 12, para que a gente possa desafogar a pauta e, enfim, votar a lua. Bem, foram apreciadas um total de 52 matérias e mais detalhes sobre a reunião e sobre a sessão ordinária também no site da Câmara, que é o cmjp.pb.gov.br. Sueli Gonçalves para o Câmara Notícias. Novembro está quase terminando e, durante todo o mês, a nossa dica de saúde chamou a atenção para a prevenção ao câncer de próstata. Na última participação do médico Alexandre Aranha, a importância de fazer os exames preventivos, como o PSA. No mínimo, o paciente, se ele não quiser fazer nada, ele tem que fazer um PSA, pelo menos uma vez por ano. O que não pode, a pior escolha que ele pode fazer é não fazer nada. Então, se ele ficar só se confiando que não vai aparecer nada nele, que a genética da família dele, às vezes, é favorável, e essa genética só contribui hoje com 15% para aparecer um câncer, o resto é hábito de vida. Então, ele não pode estar se confiando ou esperando que apareça algum tipo de problema, uma dificuldade para urinar, um sangramento na urina, uma dor, ele não pode se confiar nisso. Se ele fizer isso aí, certamente é a pior escolha. Então, se ele não quiser fazer nada, se ele tem um tabu muito grande contra o toque retal, um preconceito, no mínimo, ele faça um aproveito e seus exames anuais de colesterol, hemograma, glicose, seu checape anual, de uma forma geral, para poder fazer também um PSA. Se ele fizer um PSA, já ajuda bastante. Agora, para poder ficar mais protegido e ter mais certeza de que vai descobrir um câncer na próstata, o ideal é associar o PSA com o toque. Educação agora. As matrículas para os alunos novatos na rede estadual de ensino terminam amanhã. No total, são 500 mil vagas nas 739 escolas de todo o estado. Para fazer a matrícula, os estudantes devem preencher uma ficha de inscrição fornecida pela escola e apresentar cópias da Certidão de Nascimento, do RG e do CPF, além de duas fotos 3x4, comprovante de residência e histórico escolar emitido pela escola de origem. As aulas do ano letivo de 2017 estão previstas para começar no dia 6 de fevereiro. A seguir, informações sobre o financiamento de carros aqui no estado. O Câmara Notícias volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. CN de volta. E olha, hoje tem apresentações dentro da programação do Festival Internacional de Música Clássica em João Pessoa. As mostras começam sempre a partir das duas e meia da tarde e a primeira performance do dia vai ser no Mosteiro de São Bento. Em seguida, tem apresentações na Primeira Igreja Batista às quatro da tarde, Igreja do Carmo às seis da noite e às oito horas da noite na Igreja de São Francisco. O Festival Internacional de Música Clássica de João Pessoa segue com a programação até o próximo sábado. A Paraíba voltou a financiar veículos com o uso do Sistema Nacional de Gravames. Meire Alves. O financiamento de veículos na Paraíba, que estava suspenso desde o último dia sete deste mês, voltou a funcionar normalmente desde ontem. A portaria que suspende por 60 dias a instrução normativa que altera o sistema de registro de gravames dos veículos financiados no Estado, foi assinada pela Superintendência do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN da Paraíba, e publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAV, os testes já foram realizados e a reintegração do sistema já está normalizada. Então, quem tem interesse em financiar um veículo, mas teve que adiar esse projeto, já pode voltar a fazer normalmente. Meire Alves, para o Câmara Notícias. O dia segue com sol e algumas nuvens na capital, e não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 graus e máxima de 33 nesta terça-feira. Olha, 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e o Câmara Aberta de hoje traz esse assunto. De acordo com os números mais recentes do UNAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS, A população vivendo com o vírus no Brasil chega a 830 mil pessoas. As mortes decorrentes da doença chegam a 15 mil por ano. A gente explica a doença, a prevenção e o tratamento nesta edição do programa que recebe a Ivoneide Lucena. Ela é gerente operacional do núcleo de IST, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Estado da Saúde. O Câmara Aberta começa às 7h30 da noite, nos canais 52 da TV Aberta e 23 da NET. Bom, o Câmara Notícias vai chegando ao fim. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê logo mais à noite e amanhã à 1 da tarde. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.